DJ William Detona meu DJ E oi favela É pouco papo E muito amor É o neguinho, o olho diz É o deduzinho Chuva É o DN Não é possível É o bacana batida neguinho Meia noite ela ligou Na zona do perigo Fudei com marginal, é coisa louca de bandido Ela de quatro pra mim me mostrou na liga Raulita O quarto esquentando, socando a moça me flita Vem colocar em mim 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 O calor do caralho ele socando o movimento Eu fico voipato ele socando o movimento O calor do caralho ele socando o movimento Ai condicionado quebrado ele socando o movimento E o senhor tanmo bem forte Eles socan no vibe Bririr примерin amo vem colocar em mim O calor do caralho ele solpa no movimento Diretamente Itabatinga City, favela no beat, esse cara é foda Meia noite ela ligou, na zona do perigo Fudei com o marginal, é coisa louca de bandido Ela de quatro pra mim, me mostrou na linda rapida O quarto esquentando, socando a minha camiseta O calor do caralho ele soca no movimento Eu fico goi de pato, ele soca no movimento O calor do caralho ele soca no movimento Ar condicionado, quebrado, ele soca no movimento E o senhor tá no bem forte, ele soca no movimento O calor do caralho ele soca no movimento Ele soca no movimento, movimento, movimento Diretamente Itabatinga City, favela no beat, esse cara é foda